O Biel, só queria dizer que a tua marcação tá longe, tá? Não vai nela. Vai na azul ou na rote? Sim. Eu vou cair naquele prédio ali de trás, tá? Esse aqui é onde eu marquei agora. Pô, ia cair nele. Cair do lado. Porra, quem foi que morreu? Porra, quem contigo viu? Eu achei um negócio, eu achei que era outra coisa e eu joguei uma bomba que eu não sabia. Eu só vi um barulhão de explosão, tá ligado? Acabou. Eu achei que deu. Eu pensei que era outra coisa e era uma bomba, velho. Verdade. Tá, eu vou salvar. Já tem gente aqui, eu acho. Tem tiro, né? Tiro eu tava atirando agora. Ah, tá. Tô dentro da casa aqui. Tem... Tem mais gente fora aqui. É, tem um cara aqui, ó. Mais um puxão. Tem um ali onde eu marquei. Tô morto. Tô morto. Eu não sei se o bicho me tirou aqui. Matei. Matei. Matei a criou aqui. Matei 3 aqui também. Cadê tu, velho? Cartão, tem que pegar meu cartão Não deu tempo Já, velho Já, cara? Acho que era outra parada Fugiu o gás e explodiu a bomba Opa Bora ver isso Não sou eu, tô no longe daqui As construção acabaram, não é? Não Não fizeram isso aí, não Tá, eu vou lá Tô esperando se tu quiser Tem uma latinha daquelas de Opa, opa Escutei Tô aqui pra cima Vamos lá pegar o biado Tá Fala lá que eu tô Tá, já peguei É o carro do lado aqui Se quiser proteger já é Ó, o carinha tá lá naquela casa amarela lá Não É, eu vi que... Tá, tudo bem, eu tô indo pra cima dele, tá? Resuscita o Bel, depois vem me ressuscitar Fiz assim Ó, Bel, aqui tem uma arminha boa Aqui dentro Tem que correr aí Ó, atirando pra frente Tchau 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 Perdeu tá atrás do bagulho lá, né? Perdeu os dois Cara, eu fiquei meio cabreiro Teve uma hora que eu achei ter visto um ponto de exclamação ali, achei até que fosse um bote, tá ligado? Não entendi o que que eu... Tem uma arma aqui, se você quiser pegar uma dourada aqui Tem essa daí já só preciso de munição agora Cara, eu vou pegar essa daí Pô, tô com três arma dourada Não queria deixar essas duas doze aqui Ó lá, 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 lá Perdeu Mais? Tem Não tem, não tem Eu tô do plano Eu tô doendo Opa Eu tô doendo Tô subindo pra ver se tá acerto Marca eles aí pra mim, por favor O azul tá vindo, é melhor você escorrer aí É, Bel, corre Ele tá aqui onde tá essa marcação aqui? É Pô, fiquei sem munição das armas Então vem cá, Bel Aqui, ó, onde eu tô passando agora tem, ó Onde eu tô passando agora tem, ó Deixei pra ele Achei Valeu, valeu, valeu Tomando dano, tomando dano Também tô, também tô Vi Esqueci disso Acho que dá tempo de sair, né? Dá dano Vai ter um cara bem por aqui, hein É, eu tinha tordoado um cara, ó Matei ele agora Não vi que eu tava atirando nele Achei, tá ali Sai galinha Sai galinha Ninguém tem bomba aí? Não Ninguém tem bomba aí? Ó, tem mais gente lá na frente lá atirando a gente Ó, vira aí Todo ele Aquele ali que tá os milhão todos aí Aham Ó, o outro tá aliado Errou Tem mais aliado Abri aqui na frente Marquei Tá, vou ver o que tem ali, peraí O que os cara deixaram ali Olha Olha isso Tem uma arma Aturadinha Zalina Tá, galera É o seguinte, a gente tem que... Bastar velho Olha lá, olha lá, olha lá Tem um carro que se pesquisar É, acabou a bola bem na hora Aqui Vamo Vamo Vai Vamo Aqui já Tô doente Ó, meuzinho Ó, tem um Miranha aí O Miran é pra trás, hein? Aqui, 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 aqui. Ah, esse é um combustível. Basta. Olha lá o Miran. Matou os caras aí? Batei um, mas o outro tá aqui atrás. Aqui. Apaga a galinha do inferno. Sim, as galinhas estão atacando agora. Porra. Tirou o Flight, pô. Oh, azulinha. Duas, duas, duas. Batei um. Boa. Boa, Zinho. O cara tá do outro. Vou botar a Life. Opa. Peraí, gente, ali. Tem. Já foi. Era esse que eu tava caçando. Corre, corre. Olha o Miran. Ele não vai querer atirar agora. Ele tá vindo ali atrás da gente. Tá ali. Olha lá. Onde eu metei. Onde é que ele foi? Tá em cima? Tá ali. Tá aqui, ó. Saiu. Não, tá mais. Tá saiu. Tá lá. Um, matei no ar. Boa, Marcelo. Aí sim. Alto as mira, hein. Não é? Aham. Oh, outro ali, ó. Outro ali, ó. Vem. Subi pra ir atrás dele, ó. Tá só a lamandra ali, ó. Vem aqui aí, subir em cima dela. Porra, velho. Queria uma... Ele tá vindo aqui. Ei, eu tô aqui. Ai, ai. Caramba. Tem gente aqui, não. Puta, eu fui. Só que vocês não vieram também. Eu tô aqui, cara. Ah. Cai, cai. O Marshmallow desmatou aqui. Quem? O Marshmallow. Matou, matou. Tô na. Tô na. Marshmallow, detonei. Boa. É, não vai nem barato. Derrubbei um. Boa. Matei outro. Boa. Aí, ó. Não nervo. Acho que é. Eu vou encher meu life aqui que eu tô precisando. Tá, ó, Marcelo. Eu tenho um escudo aqui, cara, pra nós. Tá cheio, cara. Tá cheio? Tem uma latinha aqui. Apagace aí. Ah, não. Eu vou botar a latinha aqui no coisa e vou usar. Precisando, senão eu não vou aguentar o tranco aqui. Ah, Marcelo, você tá tirando aí? Aí, ó. Tô tirando em ti, Marcelo. Não. Ih, tem mais, tem mais. Tô só aí. Tô aí. Tô aí, pronto. Mas olha que os caras vão ficar lá, vão morrer. Vou pegar morrer, eu acho. Também eu acho. Tô lá na linha do demônio. Só tem mais um, só tem mais um vivo, hein. Só mais um. É, eu matei, matei. Coisa linda, carnazinha. Coisa linda? Só vai, nego. Nem sei quantos eu matei, tio. Vamos ver, vamos ver agora. A estatística. Matei quatro. Isso aqui é uma assistência. Não tem ideia, é uma nove, né? Eu matei oito e dez-seis assistentes. Coisa linda. Não tem coisa, mano. Amém.